E meu Deus, meu Deus, meu Deus, mata, mata, Piratex, mata, pelo amor de Deus, mata essa porra, mata essa porra, Piratex, e já tá, você acha que eu jogo com outra coisa? Mata, pior que não tá não, Piratex, pelo amor de Deus, mata esse boys, aqui tá ótimo, dá pra levar pra escada em cima também, Vamos caetando pra escada em cima, sobe a escada, sobe a escada, caeta a escada, ele nasceu na escada, dá pra caetar pra escada em cima, não, porra, ele nasceu na escada, o demônio, ele não vai resetar não, eu tô tomando um silence, tô tomando silence, Me cura, 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 pelo amor de Deus, Piratex, cura! Piratex! Piratex! Boa, moleque! Chupa, cheio de dar! Se fuderam muito! O único gordão do dia! Ah, moleque, moleque, você é o melhor do, cara, você é o melhor do, não tem como, caralho, você é muito bom, só tem um patatinho patatá nessa torre hoje, não tem como. Obrigado! Obrigado!